A Brisa da Portela Parece que o tempo não passou O vento do tempo não levou Nem vai apagar Se recordar é viver, meu amor Deixa a tristeza pra lá Vem me acender de amor Meu coração guardou As emoções que a noite fez Nesse azul que é um sonho Vem reviver outra vez E é baiana E é baiana A cigana me falou Que o pandeiro é uma roleta Na mão do batucador E é baiana E é baiana A cigana me falou Que o pandeiro é uma roleta Na mão do batucador Vem morar Vem morar na lembrança Que o casino desceu Se orgulhar da herança Que o teatro nos deu Mas eu digo olê Olê, 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 olá Opa, opa, o velho circo que se ama É quem me chama e dá vida ao meu prazer Num trapézio de alegria eu vou que vou Vou equilibrando meu viver Mas eu digo olê A brisa da portela me levou, meu amor Parece que o tempo não passou A brisa da portela me levou, meu amor Parece que o tempo não passou